Olá gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, fiquem nos falar o Daniel, é o criador desse canal. No vídeo de hoje, vamos passar a dica de cultivo dessa planta aqui, Ficus Lirata. Vamos lá? Mas antes do vídeo começar, chama a vieta. Então gente, eu me chamo Daniel, vamos passar a dica de cultivo dessa linda planta aqui, Ficus Lirata. Olha que espetáculo, olha o nome aqui dela certinho. É uma planta muito bonita mesmo, show de bola. É uma planta de meia sombra, vamos tirar o prástico dela aqui para vocês verem ela. Em primeiro lugar, se você adquiriu, já tira o prástico de cara, esse prástico esquenta bastante a planta. Então você já retira o prástico. Não deixa esse prástico, tira ele, não tem nem furinho, então vai esquentar a planta, se pegar um calorzão. Falando em calor, abraço para o meu amigo Roberto da Titã 08. Cara, show de bola, tirei o boneco, está muito quente, aqui está pegando fogo. Fala na tua cidade aí como está, São Paulo está muito quente, viu? Abração para quem não conhece o nosso amigo Roberto da Titã. Link na descrição desse vídeo, vai lá, o cara dá dica bacana de moto, peça, dica de... O dia a dia, conforme você está andando de moto, vai lá, link na descrição desse vídeo. Então gente, voltando para o vídeo, é uma planta muito bonita de folha, bem grande mesmo. Você vê que a folha dá mais de 20 centímetros por 20, então é uma planta que chama muita atenção. Olha que espetáculo ela é. A gente fica encantado com as folhas dessa belezinha. Daniel, como eu cultivo essa planta? Quais os cuidados que eu tenho que ter com ela? Gente, em primeiro lugar é uma planta de meia sombra, mas porém precisa de uma claridade. Não pode deixar ela em um ambiente escuro, mas precisa daquela claridade bacana. É muito importante você estar sempre molhando ela, porque ela exige bastante mesmo. Ela está aqui em um potinho pequeno, mas ela tem muitas raízes. Então é importante a gente passar para um pote maior, número 30 mais ou menos, já é de grande ajuda para essa planta. Então ela consome bastante água. Se você puder colocar um pratinho aqui debaixo, para você estar sempre molhando um dia sim, outro não, em dias quentes. Dias que não for muito quente, aí vai aquele testinho lá com o dedinho, põe o dedo no substrato. Se está úmido, não precisa colocar água. Se não, vai lá, põe mais um pouquinho. As folhas, é uma folha rígida, então ela parece mais um prático. Precisa que você dê uma borrifada, passa um paninho, isso uma vez por semana para não ter acúmulo de pó. É uma planta também que acumula muito pó. Então vai lá, passa um paninho úmido com água, somente com água, não usa produto nenhum, muito menos produto que vende para tirar pó em plantas. Passa somente um pano com água, vai te ajudar bastante no cultivo dessa planta. Daniel, mas e como eu faço para fazer muda, para fazer... É uma planta bem difícil de fazer muda. Então, fica mais... Vou deixar um artigo no final desse vídeo, como você vai fazer muda, essas coisas. Muita gente pergunta, então a gente já fala. Vou deixar um artigo no final do vídeo, para você ter mais, saber mais sobre ela. Tá certo? Então, molha bastante, ela exige bastante de água, substrato. Não precisa se preocupar muito, usa um substrato bacana com bastante matéria orgânica. E aí você vai ter uma planta com mais rigor, vai estar sempre crescendo. Daniel, ela cresce muito? Olha, num vaso grande, você vai colocar num vaso maior do que esse, ou um vaso bem grande mesmo, essa planta chega até dois metros de altura, um metro meio, mais ou menos. Essa está com um metro de altura, é uma planta nova ainda. Então, eu recomendo você colocar num vaso não tão grande, de repente você não tem tanto espaço para ela crescer. E aí ela vai estar sempre nesse crescimento médio, pouco centímetro por ano. Se você tem espaço e quer que ela cresça bastante, aí vai mudar de vaso. Você vai colocar num vaso maior, ou isso aí ela vai ser mais volumosa. Então, tem dica, tem dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Se é novo por aqui, vem correndo. Se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. Esse foi o vídeo. Bom final de semana. Até a próxima.